Oi, pode me informar as horas, por favor? Meio dia e vinte e dois. Meio dia e vinte e dois? Meio dia e vinte e dois. Acho que o meu tá meio errado, né? Se minha mulher usa um relógio desse, eu mato ela. Por quê? Aqui é melhor. Não é moda não, né? É moda. Você pode me informar as horas, por favor? São meio dia e vinte e quatro. Ih, caramba, o meu tá muito adiantado. O que que é isso? Você tá olhando? É, tá com duas horas. Vambora. Tem certeza que é meio dia e vinte e quatro? Meio dia e vinte e quatro. O seu tá atrasado, melhor você arrumar o seu. Será que tá? Você é muito sem vergonha, viu? Meio dia e o quê? Meio dia e trinta e quatro. Meio dia e trinta e quatro? Caramba, hein? Tava meio atrasada. Olha o seu relógio, você é bonito. Posso arrumar ele? Oi? Posso arrumar o seu relógio? Não, eu gosto de arrumar sozinho. É. É. Posso me informar as horas? As horas? Agora, onze e cinquenta e um. Onze e cinquenta e um, tá. Ai, que negócio é esse? Onze e cinquenta e um. Beleza. Pô, aonde dá corda nesse relógio aí? Ah, é no Cuco. Porra. É. Que legal. Gostei. Meio dia e vinte é mesmo. Nossa senhora. O que é isso, menina? O quê? Esse relógio... Que relógio é esse? Logo aí, menina. É, é. Eu comprei lá na República Tcheca. É da marca Tcheca. Da marca Tcheca? Bellíssima. Você gostou? Adorei. Ah, esse aí você usaria um? Na bunda. Na bunda? Uma e meia? Uma e meia. Ah, tá. Puta... O quê? O quê, ô? O quê que foi? Ô, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem aqui, menino. Ei. Olha ali, ó. Ali tem uma câmera escondida, ó. Do SBT.